Fala galera do Esporte Manaus, beleza, beleza? Olha, hoje dia 1º de março de 2023, exatamente às 16h30, estamos saindo de Manaus para Manacapuru, porque hoje tem Princesa dos Solimões ir toando pela Copa do Brasil. A gente sabe, time paulista, uma pedreira, mas a gente quer mostrar para vocês a viagem de Manaus até Manacapuru, mostrar um pouco da culinária, a torcida, como é encantadora, tudo isso a gente quer mostrar para vocês nesse daily vlog, espero que vocês gostem. Vem comigo! Olha galera, agora a gente está chegando aqui na ponte Rio Negro, onde divide a capital amazonense com o interior do Amazonas. A gente vai passar por Iranduba, até chegar lá em Manacapuru. Vou mostrar como é linda a segunda maior ponte fluvial do mundo. É aqui de Manaus, Amazonas. E olha, curiosidades a gente vai falando para vocês durante a viagem, como por exemplo, por que o tubarão é o mascote do Princesa. O pouco que eu sei é que ele se perdeu aí no mar, entrou nas águas salgadas e foi parar até em Manacapuru. É a sexta participação, mostra para a gente aí, olha só que coisa linda. Vou baixar aqui o vídeo para vocês verem. É a sexta participação do Princesa na Copa do Brasil. A última foi contra o Internacional, o D'Alessandro e companhia e perdeu de 2x0, né? E agora a gente espera aí trazer essa classificação. Lógico, mostrar para vocês, de dentro da arquibancada, junto com a torcida, essa emoção a gente vai tentar transmitir para vocês. Fiquem um pouco com as imagens da ponte Rio Negro. É a divisa agora, esses pneus aqui, está dividindo Iranduba e agora, a partir do momento que passa desses pneus aqui, a gente já está no território de Manacapuru. Aqui é o Banho do Biriti, ó. Ponte sobre o Rio Biritista, são os pneus aqui, né? Olha aí, ó. Aqui é o povo de Manacapuru, vem ficar de boboia, como falou a Amazonense. Olha só que riozão lindo. Coisa que você só encontra aqui na Amazônia. Chegamos em Manacapuru. Você tem certeza que chegou em Manacapuru quando você não agitara com isso aqui, ó. Manacapuru é a terra da ciranda. E ali, ó, estão as três cirandas que representam aqui a cidade. Tradicional, formatizada, Guerreiro Moura. Tá aí, ó. Quando você chega aqui nessa bola, que você encontra esse monumento, você já tem certeza que está em Manacapuru. Chegamos aqui na orla de Manacapuru. Ainda conseguimos pegar o pôr do sol aqui, ó. Quase terminando. Olha que imagem linda e maravilhosa. Olha, assim como tem o sambódromo lá em Manaus, para o desfile das escolas de samba, assim como tem o bubódromo em Parintins, né, para o festival de Parintins, de Boibumbá, aqui em Manacapuru tem o cirandódromo. A gente não pôde entrar lá porque está fechado, mas olha só, até eu fiquei impressionado com a dimensão, o tamanho que é isso aqui. Isso aqui são para apresentações das três cirandas de Manacapuru, tradicional, Guerreiro Moura e a formatizada. Então, agora a gente vai partir lá para o estádio para ficar junto com a torcida. Já chegamos e coisa que é tradicional em qualquer estádio de futebol, antes ou depois, o churrasco de gato, assim a gente chama aqui em Manacapuru, a mesma coisa. O churrasco de gato, se não tiver bom, não paga. Aqui é picanha, alcatra, maminha, chão de dentro, chão de fora, carne com beijo, coração livre. E se não tiver gostoso, eu devolvo dinheiro. O liga é assim. É o melhor espetinho de Manacapuru. Aqui, ó, já está a fila aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês a torcida já entrando aí no estádio Gilberto Mestrinho. Calma, está chegando a hora. Mano, aqui em Manaus ou em Manacapuru a gente fala assim, chegamos brocado. Procura aí, não exige essa palavra em lugar nenhum, só aqui em Manaus ou em Manacapuru. Tubarão, tubarão, tubarão! Vamos entrar aqui no estádio, a torcida não para de chegar, isso é um sinal que o estádio vai lotar hoje para esse jogo, pela Copa do Brasil. Princesa do Solimões contra o Ituano de São Paulo. Vamos que vamos! Olha o que eu encontrei aqui, a princesinha do Solimões. Explica para a gente por que a princesa. A princesa foi uma ideia de um amigo meu de trabalho, de fazer brincar lá com ele. Fazer brincura mesmo, quando eu fiz um baguagem com vocês. E aí ele disse, vai, vai de uma roupa, uma fantasia, de que é, de princesa. Aí, de princesa, você vai arrebentar. Rapaz, aí eu rolei uma de TNT, mandei fazer. No estilo dessa, só que toda a gente tem que ver. Todo jogo tudo é de princesa. É. O chão vai tremer, o chão vai tremer. Quando a batucada do princesa chegar, o mundo parou, tá vendo o varão jogar. Meu princesa, o mundo é o campeão. Princesa, eu te amo. Princesa, eu te amo, meu amor. Princesa, eu te amo. O meu sangue serve por você. Princesa, eu te amo. Princesa, eu te amo, meu amor Princesa, eu te amo O meu sangue perde por você Encontramos um homem aqui desde cedo, o Cacrá, que é o chefe da turma organizada aqui É o cara que já está aqui, já está dizendo aqui, calma, para, pera aí que dá uma hora, vai ficar Como é que está esse coração, tudo bem de cedo, não estava nem muito dormindo, estava muito ansioso A gente passou a madrugada fazendo bandeira, agitando, agitando bateria, a galera aqui ajudou demais Essa galera aqui é nota 10, não tem como, a gente vai empurrar o time, rumo a classificação E ver quem a gente vai pegar, se será o outro time que a gente vai pegar Cacá, a gente viu desde o Manaus, para mostrar isso aqui para o mundo todo Que a torcida do Princesa é diferente de qualquer outro planeta Sim, é verdade, a gente vai agitar até o final, como a gente fez na final do ano passado contra o Marado A gente é diferenciado realmente Então, a gente vai ficar aqui junto com o Cacá, que eu vou dar a torcida para mostrar para vocês Que realmente essa torcida é diferente E o meu time está mandando pra c aceitar você você que vai dec om O Fio Desde pequeno, aqui sempre estamos com o barão e vamos até o fim hoje, que Deus quiser com a vitória do Princesa, por 2 a 0, próximo ano, e na próxima estaremos de novo aqui para apoiar o Princesa contra o papão aqui dentro, e aqui dentro eles vão topar com a gente. E a gente vai estar aqui também, hein? Vamos que vamos embora com a vitória do Princesa! Vamos! Princesa, 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 Princesa! E aí, vamos! Oh! 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 Vai! Piorco,譜aluano, do outro minuto no primeiro tempo, mas a torcida não para 1x0, o Ituano, um gol besta, uma bobeira da zaga, mas a maioria dos ataques foi do Princesa e a torcida não parou de apoiar em um instante, só sentamos agora para descansar um pouco no intervalo do jogo, mas daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo. Com a esperança de virada e classificação. 30 minutos, o segundo tempo, 1x0 ainda para o Ituano, o Princesa quase faz um gol, mas a torcida não para de apoiar nenhum momento. O Princesa empatou, próximo do fim do jogo, mas o empate favorece o Ituano, mas a torcida está empurrando e está na virada da classificação. Vamos ver, vamos ver. O time de jogo, 1x1, a torcida, mesmo assim, continua empurrando, aplaudindo, gritando o time de guerreiros, esse time que é do interior do Amazonas, jogando contra o time de São Paulo, jogando contra São Paulo, Corinthians. É o Campeonato do Paraná, a diferença é muito grande, mas só de parabéns da equipe do Vinciano de São Paulo, ao Ana, agora eu tiro com essa torcida aqui, parece que eu queria mostrar para vocês. É isso aí pessoal, vou fazer um resumo do jogo, uma análise. O Ituano teve só aquele gol, que foi um azale do zagueiro, que soltou em cima do atacante, a bola acabou entrando, pegou de sorpresa o goleiro e foi só isso. Depois se fechou para esperar o resultado final, mas mesmo assim o Princesa conseguiu um empate, nos acréscimos, mas infelizmente o empate favoreceu a equipe de São Paulo, classificou a equipe de São Paulo. A Princesa do Solimão deu adeus à competição, mas o que a gente queria mostrar era isso, a viagem, esse povo, essa terra maravilhosa. A gente vai voltar para Manaus, estamos voltando agora 22h10 para Manaus, se Deus quiser vamos chegar bem. Mas olha, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, o principal do clube. Não se esqueçam, o Sport Manaus é diferente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho